Somente atletas de alto rendimento conseguem manter esse ritmo intenso durante uma maratona. E quando se tem 91 anos, é até difícil de acreditar que isso é possível. Então a gente precisa conhecer a história do Sr. Francisco Lima. Esse senhorzinho, bastante simpático, que participa de maratonas de 42 quilômetros em todo o Brasil. A última aconteceu em Florianópolis na semana passada. O número 5.455 de mais um pódio, depois de correr por 5 horas e 36 minutos, ainda está estampado no peito. Três dias depois, Sr. Francisco já estava treinando para o próximo desafio. E aqui não tem moleza. São três atividades por semana. Nada mais do que 20 voltas ao redor do Parque Areião, que tem 2.400 metros. Sempre mantendo o mesmo padrão de corrida. Desse jeito, Sr. Francisco derruba até o nosso cinegrafista Juscelino, de 39 anos, que não conseguiu manter o mesmo ritmo durante as gravações. Juscelino, como é que está aí? Conseguiu seguir o Sr. Francisco? Não consegui não, estou morrendo agora. Na hora que ele pega o pique... O homem corre, porque esse aí... E ele nem suou ainda, ó. É fichinha, eu faço aqui brincando, o pessoal tirando o sarro de mim e eu dando risada na cara dele. Entendeu? Porque você passa por mim, mas não aguenta o ritmo. O meu ritmo está seguro, então não tem como. Porque quando ele aperta a moto, eu aperto minhas sublinas também, né? Quando criança, Sr. Francisco passou por um drama familiar. Quando apanhava do pai, ele o segurava para que ele não corresse. E assim foi, durante praticamente toda a vida, sem interesse por esse tipo de esporte. Mas aos 75 anos, quando começou a praticar futebol, os amigos em comum descobriram que ele poderia ir bem mais longe. Compraram, então, um tênis novo, fizeram uma inscrição numa corrida de rua de 10 quilômetros. Aqui mesmo onde nós estamos, ao redor do Parque Areião, que foi apenas um empurrão para que ele descobrisse que poderia chegar bem mais longe. Para mim, foi a maior alegria da minha vida, foi essa. E agora está sendo, porque eu estou ganhando todas as maratonas que vou fazer. Então, é honra. Por onde passa, o vovô maratonista chama a atenção das pessoas pela garra, pela disposição e velocidade de como realiza os treinamentos. Ele chegou a ser desafiado durante uma preparação num parque da cidade, por um apresentador que a gente conhece muito bem, que acredita ser bom em todos os esportes, mas que teve que se render ao talento do senhor Francisco. É esse o rapaz que me chamou para disputar, mas não tem condição de disputar. O velhinho é terrível, o velhinho é ligado no motor, ele não tem pena, não tem dó. O senhor deu uma lição nele. Dei uma lição de moral. Sem patrocínio, o senhor Francisco precisa vencer as corridas para usar a premiação para continuar disputando as competições. São 154 maratonas no currículo e dezenas de medalhas. Júnior Madureira, que também é corredor, é o amigo que, além de ajudar nos treinamentos, divulga a trajetória do senhor Francisco nas redes sociais, para quem sabe ele conseguir representar alguma empresa nessas competições. Dentro das medidas possíveis, assim, estou aqui para poder servir eles, de todas as maneiras que ele precisar, tanto na assessoria dele, nas redes sociais dele, porque ele não tem acesso pela idade, ele não tem noção de internet, e a gente tem um pouquinho de experiência, ajudando ele em tudo que for preciso. Porque da agora para frente ele vai ter um amigo que pode contar comigo, o senhor Francisco. E assim, com muito treino e dedicação, Seu Francisco consegue correr em busca de novos desafios por esse Brasil afora. Quero correr muito porque eu preciso de fazer um apoio para os idosos de 60 anos acima, que estão morrendo de fome, e um apoio para as crianças de 0 a 18 anos, porque não estão recebendo o apoio que precisa. E assim, com muito tempo para as crianças de 0 a 18 anos,